Muito bom, né, gente? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Joana Angélica. Eu faço parte do comitê do Ministério 70+. E alguém estava falando aí comigo, eu falei assim, não, eu ainda não tenho 70, mas a minha oração é que eu chegue lá com tanto vigor, com tanta disposição, como eu vejo os irmãos e as irmãs aqui. E, gente, aqui é a nossa oração, né, pra quem ainda não chegou. Então, vocês vão ver aqui algumas pessoas que ainda não têm 70 anos, mas que já fazem parte do Ministério 70+. Ou como voluntário, né, ou porque quer fazer parte do 70+. Não significa que a pessoa tenha que ter 70 pra fazer, não. Se você tiver menos de 70, mas quer fazer parte, venha participar. É muito bem-vindo, é uma alegria enorme pra gente, né? Mas eu queria iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês. É uma alegria enorme pra gente. Hoje é um dia que nós queríamos... Nem pedimos muita ajuda dos voluntários, porque nós temos os nossos voluntários também, porque a gente queria também receber, assim, com muito carinho, os nossos voluntários, que já estão trabalhando com a gente. Mas, na última hora, a gente teve que pedir socorro pra alguns voluntários, porque nós, do comitê, não demos conta. Então, quem é esse comitê? Além de mim, Joana, Jussara, Paula, o pastor Henrique Mafra, que dispensa apresentações, né? E o pastor Romualdo, que não está aqui hoje, não pôde estar aqui com a gente, mas que também faz parte do nosso Ministério, faz parte do comitê. Então, nós somos do comitê. Quando fala comitê, que, às vezes, um ou outro reclama, ah, não está legal isso, oh, faz isso, faz aquilo, a gente se reúne sempre pra tentar ouvir vocês, ouvir o que vocês estão colocando, e colocar em prática aquilo que vocês estão pedindo pra que seja colocado. E nós cremos que, a partir deste encontro, que é um marco pra gente, é um marco pro nosso Ministério, a gente possa fazer muitas outras ações e colocar em prática muitas outras sugestões que vocês nos deram, que até então nós não pudemos fazer, porque nós estávamos simplesmente nos falando por telefone ou pelo grupo de WhatsApp, que muitos de vocês fazem parte aqui do nosso grupo de WhatsApp, né? Com quem nós nos relacionamos com mais frequência. Quem não faz parte ainda do grupo de WhatsApp, mas gostaria de fazer, ao final, fale com a gente, pra gente poder inserir, que é uma alegria, a gente quer que você faça parte também. Algumas atividades nós realizamos por meio do grupo de WhatsApp. Vou pedir aos voluntários também que se coloquem de pé, só pra vocês darem uma olhadinha, nós temos alguns voluntários aqui, e todos nós do comitê também somos voluntários, tá? Então, nós temos alguns presentes aqui, tem outros que estão chegando, que eu sei que está chegando, tem gente que é voluntário e que também é, já é de 70 para cima, mas é voluntário, e isso que a gente quer, se você tem mais de 70, mas quer ser voluntário, poxa, assim como a Dionísia, você é voluntária, por que você não levantou? Ó, assim como a Dionísia, a Lenira que está chegando, veio de Rio das Ostras para o nosso evento, estou muito feliz, porque a Lenira veio fazer, nos prestigiar, ela também é voluntária, então se você dispõe de meia hora, de 15 em 15 dias, você pode ser um voluntário, por quê? Um dos objetivos do nosso Ministério 70+, é cuidado e relacionamento. Como é que a gente tem feito isso? Ligando para o irmão, para a irmã, e de 15 em 15 dias, a gente conversa com esse irmão, a gente interage com esse irmão, ora com esse irmão, assim como eu faço Dona Maria José, uma que eu conheci pessoalmente agora, e eu converso com Dona Maria José, desde o primeiro ano de pandemia, e só agora que a gente está se conhecendo, mas a gente tem conversado muito, a gente tem orado muito, a gente compartilha muito, e eu já conhecia Dona Maria José, sem nunca ter visto, mas as histórias, ela sabe da minha história, e eu já sei um pouco da história dela também, e a gente tem feito isso. Então você pode nos ajudar, sendo um voluntário ou uma voluntária. Então todos vocês são muito bem-vindos, bem-vindos, e vamos começar, sem mais delongas, que eu já estou falando demais, não é verdade? Então vamos começar a primeira parte, mas quero dizer para vocês, que depois da primeira parte, nós teremos a segunda parte, e o encerramento, tá bom? Então nós vamos dar início, a primeira parte, que é o momento que nós vamos cultuar ao Senhor, juntos, louvar ao Senhor. Paula vai orar para a gente. Queridos, boa tarde, já me apresentei, sou Paula, a paz para todos vocês. Vamos orar para começarmos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, por esse momento, em que podemos estar aqui, reunidos em teu nome, Senhor, em que podemos estar juntos, nesse primeiro encontro presencial, que é para ti, Senhor. Sabemos que esse ministério, foi inspirado, nas suas orientações, que tocou no coração do pastor Tel, e tocou no pastor Henrique, e foi trazendo, e foi juntando, e foi surgindo esse ministério, Senhor. Queremos colocar o ministério, o comitê, todas as pessoas que compõem, as pessoas que nos ajudam, Senhor, queremos colocar todos em suas mãos, e queremos te entregar, esse momento tão especial, que nós fizemos, sob a sua orientação. Senhor, fica com cada um, abençoa a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, eu estou muito feliz, de participar, desse primeiro encontro, o pastor Henrique, me presenteou, apesar de ser um jovenzinho ainda, há 18, há 8 meses, de 70, sabia? Daqui a 8 meses, dias, eu, eu já estou gastando, os meus 70 anos, vocês sabem que é assim, né? Você, quando completa 69, no dia seguinte, você começa a gastar, os seus 70, por isso que a gente diz, completei 70 anos, acabou, aí daí para frente, é no caminho dos 80, rapidamente. Mas é muito, é uma felicidade, muito grande, a gente poder estar juntos, é uma coisa tão grande, que eu deixei minha netinha, que está fazendo, cinco aninhos hoje, e vim para cá, ela está lá na festa, e eu nem fiquei lá, para oração com ela, mas eu tenho ela todo dia, e isso é, é que é, é bom, isso é que é bom. Ah, eu tenho que usar esse negócio, e, é, a primeira é, é, quando Jesus estendeu a sua mão, hoje nós vamos cantar, coisas, antigas, para a gente, se lembrar, de coisas antigas, eu, eu tenho um registro de voz, que nem é tenor, nem é barito, nem é baixo, não é nada, minha voz não é nada, então, dependendo, do que vai acontecer, eu coloquei num tom aqui, que eu posso enxergar, nas notas graves, as graves, fico no meio do caminho, mas as meninas, podem cantar, bem forte, nessa parte aqui. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus, eu era cego, e desprezível, pecador, mas Jesus, já transformou, minhas trevas, em luz, quando Ele estendeu sua mão, para mim, canta bem bonito, quando Jesus, estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão, para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão, para mim, agora, me regozijo, desde que, o aceitei, e na tempestade, eu posso, sossegar, pois com Ele, estou liberto, do perigo, e do mal, desde que Ele estendeu sua mão, para mim, você está, por Jesus, estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão, para mim, para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão, para mim, agora, 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 me regozijo, desde que, o aceitei, e na tempestade, e na tempestade, eu posso, sossegar, pois, com Ele, estou liberto, do perigo, e do mal, desde que Ele estendeu sua mão, para mim, para mim, quando Jesus, estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão, para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão, para mim, quando Ele estendeu sua mão, para mim, Jesus estendeu sua mão, para mim, amém, amém, amém. amém. Alegria é viver feliz Sem importar qual a situação Se honrado ou se humilhado Em escassez ou fartura de pão Alegria é poder pedir A Deus bendito pelo meu irmão É viver no mesmo sentimento De afeto e de consolação A alegria é saber que Deus Segundo a sua glória e riqueza Vai suprir nossas necessidades Com certeza A alegria é tudo perder Sem perder nada do amor de Deus Ter de Cristo o conhecimento Nos caminhos seus A alegria A alegria A alegria A alegria Todo dia Todo dia Essa alegria O Senhor nunca vai acabar A alegria A alegria A alegria A alegria A alegria Todo dia Todo dia Ele nos faz Tanto querer Como realizar A amizade 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 Ou fartura Ou fartura A amizade A amizade A amizade Deus bendito A amizade A amizade A amizade A amizade A amizade Com certeza A amizade 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 Ele nos faz tanto querer como realizar Ele nos faz tanto querer como realizar Amém, Senhor muito obrigado Por esse momento tão bom, tão agradável, Senhor Por sabermos que o Senhor está aqui conosco E o Senhor da vida nos renova a vida, o ânimo, a alegria Ó Senhor, o prazer de cantar louvores ao Teu nome Muito obrigado, Senhor Te louvo pela face querida de cada um, de cada uma que posso ver nesse lugar Muito obrigado, Senhor, pelos que fazem grande esforço para estarem aqui Por motivo de saúde, fico tão feliz de ver o Joel Tão feliz de ver a Bené e tantos outros que vieram com dificuldade Porque estão com limitações na sua saúde Mas aqui estamos nós, Pai, para Te adorar Para amar o Senhor, para nos amarmos uns aos outros Para nos vermos, para nos queremos mais bem um ao outro Muito obrigado, meu Deus O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso Tu és o nosso Deus maravilhoso e fiel Bendito seja o Teu nome, Senhor Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Amém Agora o Marquinhos vai tocar uma música bonita, clássica Aquele violão bem tocado que eu não sei tocar E depois eu quero compartilhar algumas poucas palavras com vocês Já que a noite é de... Não vou falar de nostalgia, não Mas eu vou tocar um hino muito famoso, muito bonito Do cancioneiro de hinos evangélicos Que é o hino mais perto que ela está E agora o Marquinhos vai ter o meu som Apoio de hinos evangélicos E agora o Marquinhos vai ter o meu som E agora eu vou acabar com você O que eu quero falar com você O Marquinhos vai ter o meu som O Marquinhos vai ser um som Amém. 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 Querido seu, eu estava aqui ouvindo isso, Marquinhos tocando, então, lindo, tão maravilhoso, parece que tem mais de duas mãos ali, mais de dez dedos tocando, né, muito legal, mas, e estava também, de repente, me veio a memória, não posso esquecer, porque eu tenho esquecido muito, ultimamente, sabe, parar no meio da cozinha, com a mão na cintura, o que eu vou fazer aqui, eu vim apanhar alguma coisa aqui, mas não me lembro mais o que que é, então, quando eu estava no aniversário da minha netinha, da Liz, que está completando seis aninhos hoje, seis ou é cinco? Cinco, cinco aninhos hoje, e a Emília disse assim, não esqueça, por favor, de justificar minha ausência, ela ficou lá, está sendo lá em Noã, lá no condomínio do outro avô, e a Emília está lá com ela, e alguns amiguinhos da igreja, criancinhas também, estava muito gostoso lá, mas é muito bom estar aqui também, com vocês, queridos, e eu estava em São Paulo, ontem, anteontem, aí viemos, agora faço a viagem de São Paulo para cá, com a viagem de avião, faço em dois tempos, paramos em Lorena, dormimos lá no hotel, eu e a Emília, aí viemos ontem, chegamos aqui, já de tardinha, aqui em Niterói, então, nós estamos bem, a Emília está bem, fez uma cirurgia de catarata, e eu estava pensando, poxa, mas estão fazendo tanto barulho com uma cirurgia de catarata, é que algum tempo atrás, os médicos verificaram, verificaram que uma das córneas da Emília, ela está com um buraco de células que ela está perdendo, então, por isso, a cirurgia ficou uma cirurgia de risco, de perder a córnea, aí depender, ou de um implante de célula, ou de transplante de córnea, que seria uma coisa já muito complicada, depender de doador de córnea, aquela coisa, a gente sabe como é, mas deu tudo certinho, ela operou o primeiro olho, que era o mais, o problema era maior, quando amanheceu o dia, ela disse, gente, essas paredes eram tão brancas assim, já estava vendo tudo no outro dia, graças a Deus, e operou um na quarta, e já operou na segunda-feira, o outro olho, e a gente ficou, até o médico dar o ok, para a gente poder viajar, então, muito obrigado pelas orações, eu sei que vários irmãos e irmãs estavam orando, e ela se sentiu, e eu me senti também muito mais firmes, assim, na esperança, na certeza, de que o Senhor realmente estava cuidando de cada detalhe, e foi assim que aconteceu. Mas, queridos, eu quero compartilhar com vocês, apenas algumas palavras sobre o tema, que o pastor Henrique escolheu, para esse nosso primeiro encontro, sonhos que não envelhecem, baseado lá em Joel, no capítulo 2, verso 28 e 29, profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, diz assim, e acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, amém. Esse é um texto muito maravilhoso, gente, eu fui obrigado, no sentido mais gostoso da palavra, a ler mais um pouquinho para entender melhor esse texto, então ele é um texto maravilhoso, em que ele profetiza sobre vários períodos, daquilo que já aconteceu, de Deus abençoando lá na velha aliança, profetas, sacerdotes, reis sendo abençoados pela visitação especial do Espírito de Deus, falou também do Pentecoste, que é isso que nós acabamos de ler aqui, aconteceu, depois que Jesus voltou, ele disse que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado assim, sem medida, e aí não foi mais uma classe, mas sobre todos, depois destas coisas, vou já dizer um pouquinho para vocês, o que são essas coisas, e acontecerá depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Houve uma extensão, um derramar copioso, não sob medida, não para alguns, mas para todos, do povo de Deus sem exceção, no Pentecoste, não apenas o povo de Deus, como era nomeado Israel, mas todos colocamos, e colocou para sabermos, que o Senhor não estava elegendo uma classe especial, por isso que também está escrito, sobre todos os servos e servas, que seria uma classe subjugada, aquilo que nós sabemos, entendemos o que quer dizer, o que significa isso, então veio a promessa, e se cumpriu a promessa de Deus, e está se cumprindo a promessa de Deus, e ele fala daquele dia, do dia que ainda virá, já contemplado também, por essa profecia, acontecerá depois dessas coisas que derramarei, e na sequência, na leitura do texto entendemos também, do dia em que nós compareceremos na presença do Senhor, e aqueles que receberam o Espírito de Deus, serão chamados como, aqueles que são benditos do Pai, benditos do Pai, então queridos, esse é um texto maravilhoso, que nós devemos lê-lo sempre, e lembrar que nós estamos vivendo este momento agora, ele não tem muito a ver, apenas com a nossa idade, com o nosso calendário, velhos sonharão, seria uma espécie de subversão aqui, do que acontece, normalmente quem são sonhadores, são jovens, com seus projetos, mas aqui ele fala que os jovens profetizarão, e os velhos sonharão, a vida não se acabou, não diminuiu, os dias que nós já vivemos, não diminuiu, a nossa vida, nós não estamos caminhando para um fim, nós estamos caminhando para um começo muito especial, obrigado Henrique, nós estamos caminhando para um começo que nós ainda não conhecemos, para começar de fato a experimentar, a nova vida que já recebemos, quando o Espírito de Deus veio ao nosso coração. Então, esse se torna, portanto, um texto maravilhoso, é, eu não vou ficar, não vou falar especificamente sobre essa frase, que ela por si só, já tem uma mensagem maravilhosa para nós, eu já me considero também, porque fiquei tentado há alguns dias, para receber o título de 70 a mais também, então, eu me incluo nessa mensagem gloriosa, que nos fala de uma maneira muito especial, não precisamos ficar usando os jargões, esta é a melhor idade, aquela coisa toda que se fala, não, é a nossa idade, é a idade boa, mesmo que os ossos doam, mesmo que as limitações físicas apareçam, mas essa é a idade boa, eu não queria voltar a ser jovem não, eu quero continuar progredindo para onde Deus está me levando, não sei, tem gente que queria voltar a ser jovem, mas isso é prolongar um tempo aqui, que não é o plano de Deus, nós devemos estar sempre felizes com o plano de Deus para a nossa vida, não sabemos nunca o que será amanhã, mas nós temos recebido o Espírito de Deus, que faz nascer dentro do nosso coração, uma certeza inegociável, o que Deus diz, o que Deus quer para nós, o que Deus tem feito em nossas vidas, nada poderia ser melhor, então eu fiquei pensando aqui em algumas pessoas, ou pelo menos uma, mais especificamente, na Bíblia, que viveu experiências como o que pode acometer o nosso coração nesse tempo, né, tem várias preocupações que vem sobre nós, os mais velhos, os 70 mais, né, se nós estivermos sozinhos, a gente fica muito preocupado com o sustento, com o cuidado, quem vai cuidar de mim, como é que vão ser as coisas, como é que está a condição da família, muitas preocupações vêm sobre nós, isso não é anormal, isso é o normal da vida, por isso nós quando pegamos aqui, acontecerá depois que derramarei do meu Espírito, esse é um consolo, o depois que chega na nossa vida, o depois da juventude, o depois do tempo produtivo, digamos assim, quando falamos em economia, em sociedade, o depois nós recebemos sobre nós essa promessa, não acabou, sem estarmos aqui tentando criar palavras de bom ânimo, mas apenas nos certificando do que o Senhor nos diz, depois disto muitas coisas maravilhosas o Senhor tem a fazer por nós, não podemos nos esquecer, nem aceitar que qualquer limitação seja imposta sobre nós, no sentido de sonhar com o conhecimento que se aprofunda e a certeza de que nós podemos confiar no Senhor, para nós a pior coisa que pode acontecer é a gente se sentir fraco demais, adoecer e morrer, a gente pensa assim, morrer é a pior coisa, à medida que nós vamos vencendo etapas, nós devemos olhar somente para o Senhor, para nos lembrarmos sempre que depois daqui tem coisa melhor, depois daqui tem coisa melhor, o que é o melhor? Não é muitas vezes o que eu penso é o que eu sei e eu então como desta verdade, bebo desta verdade que Deus tem para mim, que Deus tem para cada um de nós, então por exemplo, eu fui atrás do profeta Abacuque, porque eu tenho uma grande curiosidade por esse profeta, porque ele olhou para Deus, sem entender algumas coisas e falou com o Senhor reclamando o que estava dentro do seu coração, dizendo, Senhor eu não estou entendendo o que está acontecendo porque eu até hoje pensei num Deus tão diferente do que eu estou sendo forçado a entender e a me virar para tentar compreender melhor, porque as coisas estão acontecendo assim na nossa vida, na vida do povo de Deus ele não se sentiu pessoalmente, de modo algum alegre, quando viu sua nação ser saqueada por um poder estrangeiro ele não entendeu, esta situação gerou todos os tipos de dificuldades teológicas para ele no sentido real, ele sofreu uma crise de fé, isso se abate sobre nós também eu não sei se eu sou muito diferente de vocês, eu não perco a minha fé, mas eu fico as vezes pensando minha fé não está valendo nada, porque eu não estou vendo nenhum progresso nas coisas que eu julgo que Deus me responderia e faria, por isso ele perguntou ao Senhor, como o Senhor pode deixar que o mal e o sofrimento prossiga dessa maneira, no volume que está acontecendo ele disse, pormiei na torre de vigia, colocar miei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa, está lá no início do capítulo 2 de Abacuque e Deus respondeu ao seu profeta, como responde a nós também, ao profeta queixoso de uma maneira que foi bem semelhante a maneira como ele se manifestou também a Jó então nós estamos entrando aqui num ponto assim delicado, do sofrimento do que acontece conosco devemos estar preparados para isso, sem jamais pensar que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós Abacuque disse, ouviu e o meu íntimo se comoveu a sua voz, Deus falou o seu coração tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, ele se desconjuntou diante de Deus e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio foi o que ele ouviu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete Deus mandou ele esperar para ver o que acontece com os maus, com os ruins, com aqueles que fogem da presença do Senhor, que rejeitam a presença do Senhor Abacuque, Josué, você, 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 não fiquem preocupados com os maus governos com os maus chefes, com as cidades não preparadas para os 70 a mais coisas desse tipo, que a gente vai vendo, as limitações, a falta de carinho, de atenção às vezes de uma sociedade cada dia mais diferente, de que nós nos tornamos mais diferentes Deus disse para ele, para Abacuque, espere o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, foi daqui que o apóstolo Paulo, da expressão de Abacuque Paulo escolheu, colheu uma frase curta, citada três vezes no novo testamento que serve como uma afirmação temática em sua maior obra teológica vocês sabem qual foi a maior obra teológica do apóstolo Paulo? a carta aos romanos, quando ele então ali menciona o que Abacuque aqui diz o justo viverá pela fé, Paulo escreve muito sobre isso e aqui no caso Abacuque cita, Deus fala ao seu coração, mas o meu justo viverá pela fé espere, mas não se esqueça, que o meu justo caminha pela fé poderia ser traduzido dessa maneira, o justo viverá por confiança confiança no Senhor eu estou falando coisas que vocês já sabem queridos mas é para vocês se lembrarem sempre que a gente precisa lembrar a nossa mente que o que Deus falou não envelhece e as promessas de Deus não prescrevem tal como Deus diz, assim será na nossa vida ninguém pode impedir que seja assim o diabo com todos os seus infernos e demônios não pode evitar que nenhuma promessa de Deus deixe de se cumprir na vida daqueles que nele esperam promessas que foram feitas para mim e para você para nós, na sua palavra nenhuma, nenhuma, não há nenhuma exceção viver pela fé significa confiar em Deus Deus, o nosso Deus não entregou esse mundo que nós vivemos, todo escangalhado pelos nossos maus feitos pelos nossos pecados Deus não o entregou a quem quer que seja é de Deus é Ele que continua ordenando que tudo aconteça, que a terra dê o seu fruto a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos nós envenenamos tudo, mas Deus recicla, refaz e a bênção do Senhor continua até aquele dia não importa como nós estejamos vivendo agora importa que nós resgatemos essa verdade em nosso coração e aí tem essa palavra que todos nós conhecemos ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação estas palavras podem nem parecer muito muito animadoras para nós que vivemos numa cidade como a que nós vivemos para quem não tem nenhuma experiência dessa linguagem campesina do campo, da fazenda, da roça que era a condição de vida pastoril do povo de Deus então Abacuque usou essas figuras aqui para falar de uma maneira muito profunda nunca perdemos o sono à noite nos preocupando com o florescimento dos figos nenhum de nós precisamos nos preocupar aliás, nós nem nos preocupamos com isso tem gente que não sabe nem onde é que figo nasce e outras coisas assim os nossos filhinhos não sabem eles pensam que leite dá também em árvore então nós não temos esse tipo de preocupação não usamos esse linguajar não nos inquietamos pensando se a oliveira dará frutos mas esse homem, um judeu ele sabia que a economia de Israel era uma economia agrícola e essa era a linguagem do povo então tudo que ele menciona aqui ele está falando dos recursos econômicos daquela nação e ele disse, ainda que falte tudo ainda que tudo desapareça da nossa possibilidade de ter eu contudo confiarei no meu Deus para a gente tentar traduzir e entender melhor se Abacuque estivesse vivendo aqui agora ele deveria escrever isso mais ou menos assim ainda que a economia agropecuária ainda que a indústria automotiva se acabe feche tudo ainda que a indústria tecnológica afunde ainda que todas as coisas aconteçam eu me regozijarei no Deus da minha salvação eu me alegrarei nele vocês ouvem os noticiários a gente não fica preocupado alguém fala uma coisa aqui cai tudo aí quem colocou fez uma cadernetinha de poupança parece que está voltando o negócio está andando para trás fico preocupado são os meus recursos o Senhor nos diz agora para nós 70 a mais não fiquemos preocupados não percamos o sono algo de bom há de acontecer como nós cantamos algo bom há de acontecer algo bom Deus tem para nós Deus dá esse tipo de estabilidade até em meio às calamidades Deus está conosco para aqueles que lhe dão atenção e colocam sua confiança nele é isso que Abacuque estava comunicando é isso também que Joel nos fala ao coração nós devemos viver nessa confiança o justo viverá pela confiança que deposita no Senhor em quem está a nossa confiança essa é a base da nossa alegria como cristãos como 70 a mais por isso nós podemos nos renovar todos os dias ainda que eu esteja já vivendo momentos de grandes dificuldades por causa das minhas limitações pelos bons anos vividos ou maus anos vividos tem uma frase muito interessante de um pastor que disse assim a mal que é mal mas a mal que é bom com o Senhor todo mal é bom isso está escrito na Bíblia onde? todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que vivem são chamados e existem agora pelo propósito de Deus você acha que Deus tem um propósito para a sua vida? tem nessa idade nessa idade os sonhos que nós devemos sonhar são os sonhos de intimidade de comunhão com o nosso Deus nós estamos limitados pelo nosso corpo para muita coisa nós não damos mais conta de trabalhar eu não dou mais conta de correr na praia como alguns anos atrás eu corri já operei o joelho já tem outras coisas aqui que não estão funcionando bem os olhos já não enxergam mais tão bem eu vou operar catarata também agora vou ficar uma beleza vendo todo mundo daqui até no fundo do templo mas se não der certo eu não vou perder minha alegria e a minha felicidade com o meu Deus posso chorar? posso mas eu sei e nós devemos nunca deixar de pensar e lembrar disto que há mal que nos acomete que vem para bem Deus disse isso para Abacuque quando Joel escreveu acontecerá depois que o antes tenha uma curiosidade de ler o livro de Joel em casa quando vocês chegarem desgraça pouca é brincadeira o que está escrito ali que estava acontecendo com o povo de Israel aliás Joel não se sabe o período em que ele escreveu não há nenhuma afirmação convicta de que ano foi que ele escreveu eu li hoje alguém colocou assim de 400 a 800 ele está situado antes de Cristo Abacuque que está também nesse miolo aqui misturado de provação para o povo de Deus por causa dos seus pecados e tantas coisas que aconteceram males que vieram sobre o povo para o bem de poder conhecer o Deus da misericórdia o Deus da compaixão não é para nós ficarmos desejando o mal mas nós devemos enfrentar o que vier com o coração disposto porque Deus está do nosso lado é por isso que nossos sonhos não envelhecem nosso corpo envelhece mas nossos sonhos são sempre novos porque nós estamos ainda galgando esse caminho bendito que Deus nos tem concedido viver desde agora até o último dia em que acontecerá a coisa mais maravilhosa nós fecharemos os olhos e os abriremos na presença do Senhor e contemplaremos o inefável o indizível veremos a face do nosso Senhor eu não quero mais nada do que isso ver a face do meu Deus só poder olhá-lo se disser só você vai olhar e depois você vai acabar está ótimo eu fui feito para isso se fosse assim mas não é assim na sua presença há delícias perpetuamente na sua destra alegria sem fim é para lá que nós vamos é para lá que eu vou é para lá que você vai também nossos sonhos não envelhecem amém queridos amém minhas meninas queridas amém amém aleluia bendito seja o nome do nosso Deus era só isso que eu queria falar para vocês hoje da próxima vez vocês chamam um pastor que fala bem muitas coisas muito obrigado queridos queridos oi até aqui nos ajudou você sabe tem gente que faz eu digo assim tem um complemento assim dessa frase até aqui nos ajudou o Senhor bendito seja o nome do nosso Deus não tem essa parte final essa parte final é nossa porque é bendito mesmo o nome do nosso Deus amém queridos vamos ficar em pé um pouquinho você sabe quando nós fomos agora para São Paulo eu cometi um deslize ainda agora eu estava falando com o médico ele disse não foi por isso não José você está ficando cansado mesmo mas eu tenho acordado com muita dor de cabeça coisa que nunca mais eu tinha tido então deve ser problema de coluna alguma coisa assim aí eu acordei no dia que nós fomos para São Paulo uma dor de cabeça terrível aí eu tomei um Dorflex e coloquei um sublingual de Ocil aí fui para Dutra dirigir então então eu já ia assim no caminho acorda acorda até chegar em Lorena para poder fazer alguma coisa mas olha eu não sabia mais o tamanho das minhas piscadas já estava assim qualquer hora eu apavorado mas por que que eu estou dizendo isso não sei esqueci vamos cantar assim quem crê em mim disse Jesus será a glória de Deus quem crê em mim disse Jesus será a glória e eu vi vocês quem crê em mim disse Jesus meu coração se alegra pois minha esperança nunca esmorece mesmo longe alcança a minha fé em Cristo estabelecida não me frustrará pois Ele é quem afirma quem crê em mim disse Jesus verá a glória de Deus quem crê em mim disse Jesus verá a glória de Deus agora agora larga os meus agora larga os meus fados preocupação lanço todo esse beijo no meu coração todas as suas promessas palavras de vida acendem minha fé pois Ele é quem afirma quem crê em mim disse Jesus verá a glória verá a glória de Deus olha como é bonito agora os impossíveis dos homens são possíveis pra Deus não há nada difícil para eu fazer então minha alma sossega o meu coração todo esse peso quem crê em mim disse Jesus verá a glória de Deus quem crê em mim disse Jesus verá a glória de Deus se possíveis os impossíveis dos homens são possíveis pra Deus não há nada difícil para Ele fazer então minha alma sossega o meu coração dá lugar pra certeza desta salvação quem crê em mim disse Jesus verá a glória de Deus quem crê em mim disse Jesus verá a glória quem crê em mim quem crê em mim disse Jesus verá a glória quem crê em mim disse Jesus verá a glória glória de Deus amém amém meu Deus dê um aperto de mão não dá um abraço não que eu tenho medo medo de falta de vacina pra gripe dá faz um carinho um olhar de carinho pro seu irmão pra sua irmã e vou dizer enquanto vocês estão fazendo isso ouçam terça-feira que vem às 20 horas a reunião de oração vai ser aqui presencial quem puder vir nós vamos estar aqui orando e louvando a Deus próxima terça às 8 horas da noite aqui nesse mesmo lugar vamos lá vamos lá